E oi galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma corridinha, jovens! É bicha! Pois é, estamos aqui, deixa eu mandar... Ó, eu sei que o Kumartini e o rapaz do Comando Cross, acho que é o Strike ali, o moleque do Comando Cross ali É ó, é o Stryrr e o Kumartini, são Patifaria, mesmo assim um salve aí pro outro brother ali também, o Mark Fire E vamos lá, a corrida se chama o túnel aéreo do Bloop, muito louco, dos Paranauinsano de novo É sempre dos Paranauinsano, né mulher? Que enfim, é porque eu esqueço os nomes, pra ser bem real... Eita, pera aí, me perdi, pera que eu me perdi, pera, opa, achei aqui o túnel aqui embaixo, passa por ele Eita, porra, tá vai, vamos lá, que louco, ah, da hora hein mano Caraca, o bagulho é perfeito velho, o loop é perfeito, viado Porra, que foda bicho, aí sim hein, gostei, gostei desse aqui mano, é irado O link do mapa na descrição se você quiser jogar também E se você gostar do vídeo não esquece de avaliar, beleza, deixa eu, eu sou o Jair, eu sou o favorito E se inscrever no canal para muito mais conteúdo, jovens Eita porra, ai, ai, caralho, perdi o controle aqui, beleza Estamos de volta Pera aí, curvinha aqui, opa, eu acho que eu vou mitar nessa corrida hein, moleque Tá com cara de mitagem, rapá Já foi a primeira volta? Caraca velho, já foi a primeira volta já Tô tranquilão, eu tô tranquilão, eu vou ganhar o GTA e você não Que bosta Opa, ó, aí vai ter que descer aqui e fazer o air tunnel Mano, air tunnel é muito irado, porque você não precisa se forçar pra nada, é só jogar seu... Tá, precisa acertar a mira aqui Ah, não, não, e eu fudei, eu fudei alguém, eu fudei alguém velho, eu destruí com a vida de alguém ali O cara tava indo bemzão, eu ferrei com ele, aí abri lugar pro com o Martini ali, ó O com o Martini foi pro primeiro, porra velho Sem maldade, sem maldade, isso é karma, porque eu tinha falado um pouco antes Ah, não precisa fazer nada, é só acelerar esse... Gente, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Socorro! Meu Deus, eu fui pra última, eu travei no loop Eu não consigo fazê-lo O carro não tá passando Meu Deus, sujou Eu vou botar o BNC nesse mapa mó fácil, porque meu carro não tá fazendo salto, mano Aí, agora foi, porra, tive que inclinar também ele até, né, o bico, mano, o nariz do carro lá pra cima, velho Que loucura, velho O zentorno é muito baixo, mano, eu não sabia A primeira foi mó de boa, não fiz nada, velho Caraca Zoado, hein Zoado, tá errado isso aqui, hein Tá erradã essa fita aqui, rapá Deixa eu caprichar aqui Ai, meu Deus do céu Não Aí, ajeitei, fiz o sentry Nossa, eu adoro fazer essa habilidadezinha Eu me sinto muito fodão quando eu faço isso Olha só, rapaz, o Mark, ele segurou, rapá Olha só, ele segurou pra eu ficar em segundo, meu Que bonito, meu Eu fico tão emocionado quando vocês fazem essas coisas Eu me sinto ganhando um prêmio, um presente de vocês E o cara... Ah, não Alguém saiu, eu falei Eita, o cara que tá em primeiro, mas não é Não é o Cu Martini que tá em primeiro ali Ah, a gente deixou o gringo longe, se não me engano Não sei Ou não é o... Ih, rapaz, mas pera aí Por que o Mark teria me esperado? Eu acho que o Mark é o brasileiro NOOOOO Você é burro, cara Que loucura Ai, boa Vai, vamos já dar aquela jogadinha mágica aqui na rampa Eita, porra Ó, o Cu Martini, ele já mandou Mitei Mitei, mitou mesmo o Cu Martini Você é zica, rapaz Eita, eu queria chamar ele só de... Eu queria chamar de Cu Martini Parece que eu tô falando o nome inteiro do cara Eu queria chamar ele só de Cu Mas se eu chamar o cara só de Cu, fica estranho, né? Cuma O Cuma Ó, o Cuma mitou Pode ser Cuma é um pouco menos pior Só o Cu é zoado, né? O Strike cometeu o suicídio Cara, eu tinha certeza que o Strike era o BRZ Não, o BRZ Então não ia ser o Oda, ia ser o Mike Eu não sei, gente Não aparece o comando ali Eu olhei que era só do comando do Cross Eu não vi mais nada Ó, ele me inspirou de novo É certeza que é o Mark Então, aí um salve, pessoal Eu pensei que o Mark fosse o gringo Eu confundi por causa dos dois Cês me desculpam, viu? Mas às vezes eu faço essas cagadas, né? Pessoal, muito obrigado por terem ajudado me a esse vídeo até aqui Se você gostou, então não esquece de avaliar O mapa tá aí no topo da descrição É realmente muito interessante Além disso, na descrição também tem o link Dos mitos Tem o link dos patrocinadores Pra quem não viu, eu gravei vídeo com os mitos Tá lá no canal dos mitos E hoje eu vou tentar gravar aqui pro meu canal também, beleza? Peço desculpas aí pra vocês Por esse tempo que eu fiquei sem gravar com eles Mas esse carnaval foi realmente bem conturbado Pessoal, viajando muito e tudo mais Beleza? Bom, pessoal, então é isso aí Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Um abraço do pato... Ah, é o pagamento, né? Eu tô sempre esquecendo de mostrar o pagamento Que pra mim foi bosta Mas eu cheguei em segundo momento e também foi bosta Bom, é só isso aí Muito obrigado Um abraço do patife Até a próxima Valeu